O engaventamento envolveu seis veículos e aconteceu na entrada da cidade. Os motoristas perderam a visibilidade por causa da fumaça na pista, provocada por um incêndio às margens da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimento às vítimas, que foram levadas para Cachoeira Dourada e Itumbiara. A princípio, um óbito, uma pessoa fazendo cirurgia na data de hoje, com fratura em membro superior, um ferimento corticontuso de face. E as demais vítimas, acredito eu, já tenham sido liberadas. A vítima fatal foi um bebê de apenas nove meses. Ele inalou fumaça e não resistiu aos ferimentos. Os pais da criança foram encaminhados ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho e estão fora de perigo. O Corpo de Bombeiros tem registrado com muita frequência acidentes nas rodovias por causa de fumaça na pista. E por causa disso, tem reforçado uma recomendação, que se seguir da risca, pode evitar muitas tragédias. Diminua a velocidade, analise a situação antes de adentrar ao local que está com a fumaça. Se você achar que dá para passar, não passe. Você tem que ter certeza que vai ter condições de trafegar naquela via. Pare antes, aguarde-lhe cinco, dez minutos, que é um tempo suficiente para que o vento tire essa fumaça da via. Não coloque a sua vida em risco. Uma vez que você entra na fumaça, fumaça densa, você perde a visibilidade, você pode perder a direção de onde está indo, pode sair da pista, adentrar a essa vegetação que está com fogo e acabar com o seu veículo incendiado e perdendo a vida até carbonizado. Obrigado.